Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje galera, vim trazer aqui para vocês GTA San Andres. Galera, e lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo para estar ajudando o nosso canal a cada dia mais. Galera, eu apresento para vocês um GTA San Andres RP, mais ou menos um GTA San Andres RP. E galera, lembrando, inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like, se inscrevam aqui no canal se você é novo e chegou agora, é caos de paraquedas aqui nesse vídeo, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Deixa o like para compartilhar e vamos bater a meta aí de 50 likes aqui nesse vídeo, beleza? Gente, esse GTA San Andres é um GTA San Andres legal que é mais ou menos um RP. O que é que é um RP, Pablo? É mais ou menos um GTA San Andres Cidade Alta, tá? É aquele GTA San Andres, mas isso aqui é um GTA San Andres offline simulando o GTA San Andres RP, beleza? Então hoje a gente faz o ar, vai mostrar alguns carros, vai mostrar tudo. Esse GTA San Andres tem tropa da Turquê, esse GTA San Andres tem as gangs Elements, eu acho que é esse nome que se fala, tá? E tem muita gangue aí, muita gangue. Tem como você mexer pelo celular, igual vocês estão vendo aqui agora. E olha só, tem tudo aqui simulando o GTA San Andres RP, tá galera? Por exemplo, galera, eu quero comprar um carro, tá? Tem como você comprar um carro por aqui, tá? Eu vou bem aqui, ó, vou acessar a internet, deixa eu ver aqui. Ó, posso ir aqui, beleza, vou acessar a internet. Eu quero comprar um carro, vou supor que eu quero comprar um carro. Vou colocar aqui, ó. A gente vai estar escolhendo aqui, ó, aí você coloca BOO, tá? Bota BOO, vamos botar BOO, beleza? Vou comprar aqui, ó, beleza. Tá vendo aí que eu comprei, né, agora? Ó, o que vocês vão ver aí, o que vai acontecer aí, galera? Vai spawnar um carro? Talvez possa ser que spawne, tá? Aí, ó, eu não sei muito bem o que aconteceu, mas tudo bem. Agora eu quero spawnar um carro, igual vocês viram aí, peraí. Eu não entendi muito bem, viu, o que aconteceu aqui. Mas aqui, ó, vou comprar um carro, por exemplo, tá? Vou aqui primeiro, ó, aí vou estar escolhendo o carro que eu quero comprar, tá vendo? Tá carregando aqui. Ó, vou estar, peraí, vamos lá. A gente vai estar escolhendo um carro que a gente quer, ó. Beleza, ó, a gente pode escolher o carro que a gente quer. Por exemplo, eu quero esse carro aqui, ó. Você pode estar escolhendo o carro que você quer, a moto que você quer. Você pode estar comprando tudo por aqui, tá? Eu vou comprar esse carro, vocês vão ver que ele vai spawnar na minha frente agora, ó. Um, dois, três, eu já tô no carro, tá vendo? Já tô com a Porsche aqui, Panameira, daqui do modelão. Pabllo, se é Porsche Panameira, não sei se é não, mas deixa que seja assim. Tô de Porsche, fi. Agora eu estou de tipo GTA, mas é offline, tá, galera? Isso aqui é offline. Ó, offlinezinho, daquele jeito, ó. Nossa, pabllo. Porsche Zona aqui tá cortando o giro no asfalto aqui no GTA San Andreas RPzinho. Daqui do modelão, você que tiver vontade de jogar o RP, tá? E tem como se chamar as gangs, galera. Você tá fazendo esse processo aí também, tá? Por exemplo, você quer entrar numa gangue, você quer fazer uma gangue, tem como se chamar, tá vendo? Até agora não apareceu, tá? Mas tudo bem. Eu vou entrar no carro aqui. Não sei se aparece em algum lugar do mapa. Mas tudo bem, tá? Vamos parar de enrolação, já que não deu certo. Eu mostrei a gangue, mas ela aparece, tá? As localizações demoram a aparecer porque eu tô no deserto também. E demora a aparecer também, mas tudo bem. Vamos sapecar, ó. Vou pular desse carro aqui. Vocês estão vendo? Vou pular desse carro. Eu vou mostrar outros carros, que eu já tô mostrando muita coisa assim, tá? Vou pegar aqui, ó. Mas, filho do céu, acorda, Sidney. Sidney não. Esse aqui é o personagem do GTA V, galera. Pera aí, vamos lá. Escolhi veículos. Vamos pegar uns veículoszinhos da hora aqui, igual vocês estão vendo aqui. Eu tô só de veículo top, tá, filho? Você vê o tanto de carro que tem também, galera. Tá bem completo esse GTA, galera. Muito bem completo. Tem carros, tem muito carro brasileiro. Carro brasileiro não tem, não. Eu tô mentindo. Mas tem muito carro aí da hora. Tem tanque modificado. Tem casas, tem asfalto, tem carros. Eu tô mostrando ele completo pra vocês porque tá muito da hora. Então, tem que mostrar muito bem completo, galera. O que eu achei foda é que tem carros até de tudo, cara. De muita coisa do GTA V, cara. Isso que eu achei da hora, tá ligado? Tem marca, avião. Até avião tem modificado, galera. Esse carro aqui é muito da hora, ó. Ó, pera aí. Qual é o carro que eu vi que eu achei? Esse carro aqui, ó. Esse carro eu achei muito da hora. O carro estragado aqui, tá ligado? Todo pocado, filho. Essa carniça aqui que nós tá, ó. Eu achei muito foda esse carro aqui, galera. Na moralzinha, muito top. E ele anda muito, galera. É muito da hora andar com esse carro aqui, galera. Eu tô no deserto, pra quem não sabe, aqui do GTA San Andreas. E eu achei muito foda o jeito que a gente faz aqui, ó. Ó, bicho. O bicho cantou aqui, filho. Ainda vai acelerando. Beleza? Tá muito top, galera. Ó. Ave Maria doido. Bora. O pai tá on, filho. Bora com tudo. Olha aí, galera. Primeiro carro do canal que eu ganhei. Obrigado, galera. Bora. Vamos acelerar, que o pai tá chato, filho. Aí você fala. Pabllo, não. Já tem RP, galera. Mas é simulando, galera. Ele tem as gangues. Ele tem favela também. Tá? Aqui eu não tô mostrando aqui agora pra vocês. Mas tem vídeos passados aí no canal mostrando as favelas. Já que eu tô mostrando ele bem completo aqui pra vocês, tá? E ele tem favela. Ele tem tudo. Ele tem muita coisa modificada, tá ligado? Então é isso que eu achei foda. É isso que eu achei da hora, tá? Ó. Muito da hora, galera. Então, vale a pena você tá conferindo. Tá? Você mostrou só esse carinha por enquanto. Pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar logo as skins, né? Pra gente ficar bem bonitinho nesse vídeo, tá? Aqui, algumas skins que você quiser trocar aí de skin e tal. Tem como também. Tem como você colocar até skin do GTA V. Gangues, tropa da Turquia e tudo mais. Tem muita coisa aí vida de jovem também, tá? Então tem personagem feminina também, pra quem quiser, tá? Tem tudo aí. Tudo enquanto tem, tá? Armas, todas as armas também estão modificadas, tá, galera? Todas as armas estão modificadas, ó. Tudo tá o celularzinho, ó. Vai tacar fogo no carrinho ali. Ó. Faz carrinho. Ele é duro, filho. Ele não pega fogo assim, não, hein? Sá pecando ele aqui, ele não quebra. Tudo bem. Bora mostrar mais skins. Deixa eu olhar aqui mais pra vocês. Tá dando uma conferida aí. Aí, ó. Tem muita skin top, galera, né? Muita, muita mesmo, ó. Todo um processo aí, ó. Tem um personagem feminino aí também, tá? E, galera, muito obrigado quem assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer o nosso canal, tá? Obrigado mesmo a todo mundo que tá se inscrevendo. Muito obrigado a todo mundo que tá aí no canal, tá? E, gente, brigadão mesmo, tá? Então é nóis. E eu fui. Até a próxima, galera. Brigadão, clã. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.